Eu vou falar a real, eu não sou tão fã da Yaimiko. Calma aí, mas eu tenho que ser honesto e reconhecer que ela tá ficando cada vez mais forte. E se esse é o caso, por que não falar disso? Eu sou o Camus, e dá só uma olhada. Convenhamos né, a Yaimiko lançou torta. Com um kit confuso que te incentivava a colocar ela fora de campo, ela leva uma eternidade pra colocar os totens no chão, utar e colocar eles de novo. É sério, até você fazer tudo isso acabou meu vídeo. É a Fischl T5, eles diziam. Mas olha só que prático. Pronto, não me levem a mal, ela era uma personagem boa. Mas era uma personagem que não se destacava nem como main DPS, até porque a namorada acabou roubando o lugar. E nem como sub DPS, porque normalmente tinha uma opção melhor e mais barata. Mas como eu já comentei em outro vídeo, Sumero chegou. E quando você usa Dendro com a Miko, a história é outra. A cutting até bate de frente, mas a Yaimiko é perfeita pra times de intensificação. Ignora a rivalidade, junta ela com a Fischl, coloca na Rida junto de um Anemo forte, e você vai ter o time mais incrível da Yaimiko. Mas tem um porém. Apesar de ser o time mais popular da Yaimiko, e ter um dano absurdo, pode ser bem difícil ficar vivo. E é por isso que na 3.7 ela ficou mais forte. Porque agora temos suportes Dendro defensivos. Personagens como a Yaoyao, o Baizu e a própria Kirara. Você abre mão sim de um pouco de dano, pra ter conforto no seu time. Mas garanto que a Yaimiko e a Fischl vão ter dano suficiente. Então se você vai rodar pra Yaimiko, fica aí a dica. Não esquece de me seguir, e antes que alguém me pergunte, é Hyper Bloom não.